o presente uma caixinha branca que legal e aí dentro da caixinha branca pode abrir o papel e eu já vou eu vou começar exatamente por eles essa caneca foi feita já falou que é analisada tá pela copiadora serra impresso que fica aqui na serra sede que ele fazer uma coisa exatamente em frente à câmara da serra essa empresa ela tem algo inédito no brasil filipe ela é um que consegue fazer a sublimação em 100% da caneca poxa que bacana a caneca na maioria delas quando ela tem emenda né sem a emenda normalmente sempre deixa esse pedacinho sem fazer esse tempo ele consegue fazer por completo inclusive no cabo o que mais é parabéns como é que chama o amigo serra impressos serra impressos é o amigo denis denis você tem ideia o denis quando ele adquiriu a máquina para fazer isso ele ensinou ele aprendeu a fazer 100% e ele ensinou o cara que fabricou a máquina de como que faz os 360 o cara é bom porque o cara que criou a máquina não sabia que a própria máquina dele teria capacidade de fazer o cara é bom 360 de um excelente empreendedor aqui na na nossa serra né tem muitos anos de mercado e agradecer imensamente a parceria da serra impressa você tiver na região de serra sede precisa fazer suas cópias precisa imprimir a um a dois a zero a três a quatro colorido preto e branco é só procurar serra impressa em frente à câmara de vereadores da nossa cidade agradecer imensamente a farmácia preço baixo que está aqui na serra sede temos aqui o banizinho lindo que também foi produzido pela serra impressa esse banizinho aí é da farmácia preço baixo você vai falar ainda né eu já falei preço baixo falei problema de pegar a placa foi mesmo você tá você tá eu vou dar baixo na sua carteira de trabalho se não for hoje é na próxima semana né agradecer imensamente felipe nossas primeiras gravações aqui nesse estúdio felipe não tinha ventilador não tinha ar-condicionado mas tá bom agora então agora graças a resfriares que é a loja do instalador que fica na avenida de chefe de souza ali em laranjeiras em frente ao meridional agradecer imensamente resfriares que na parceria com a gente deu esse ar-condicionado lindo e maravilhoso que garante um ambiente mais saudável a nossa conversa foi tranquilamente de forma esplendorosa fábio boa se dizer que eu tô quietinho na galera depois explico porquê é eu também vou eu vou vai 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 eu tô te achando quieto mesmo depois vem e não posso deixar de fazer dois registros extremamente importantes apesar de não tá aqui na bancada uma delas é devido à sua ausência mas que apesar de tudo eu ainda te amo mas você adora me sacanear adora fazer só palhaçada comigo tá seu hacker da matemática nosso querido amigo e jornalista também é o henrique marcioni que é o hacker da matemática ele criou um sistema para ensinar os jovens que vão fazer o do enem aquele chama de a raquemática que é hackear e achar a resposta mais rápido é o hacker do bem se você tem um filho que vai fazer a prova do enem que quer melhorar e aperfeiçoar os estudos na matemática é só pesquisar lá no instagram hacker da matemática e você vai ver lá todos os vídeos que ele tem feito um trabalho esplendoroso como hacker da matemática nosso amigo hélio henrique marcioni o hélio faz parte da bancada também nós somos em três é eu eu era de folga hoje ele ele tá com justamente por causa do hacker ele não está batendo nas quintas então a gente está perdendo ele nas quintas-feiras ele é o jornalista responsável pela ufs né eu jornalista mas tem dois programas na rádio universitária legal é irmãozão nosso aí de adolescência e eu tive a imensa satisfação de ter feito junto com ele no rio de janeiro em abril de 2011 entrevistar os carninha maia nós somos os únicos você que é super profissional não é o maior né você tem notícia de um de alguma imprensa que o local 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 que entrevistou na mãe não tem nós entrevistamos ele que nós conseguimos marcar parabéns eu ele tinha 103 anos já muito bem ali tranquilo para conversar a conversa e tomou conta do cara demais na conta a gente não conseguiu entrevistar cara demais que é uma pergunta que Deus até em bom lugar ele foi só tomando conta de tudo e quero agradecer imensamente né a chacra maria para você que quer fazer o seu evento seu aniversário festa de casamento vou fazer um aniversário lá meus quarentão vai ser lá chacra maria lá na avenida vitória regia ali em campinho da serra vale super a pena espaço maravilhoso quiser fazer um evento é um cerimonial de mais bonitos que uma pista pro mestre álvaro na verdade para essas três serras né o mestre álvaro vilante e o cavalo maravilhosamente bem e por último obviamente nada de menos importância mas muito pelo contrário que a história da nossa cidade passa por essa família falqueto não tem como falar de serra sede se a gente não falar do foguete do mercado é impossível por tudo que fizeram e daqui a pouco a menina a menina aparece aqui a menina sempre tá sempre na chave já não tiver aqui né a menina provavelmente vai tapar já tem já tem gente aqui filho eu quero perguntar algumas coisas secretário chefe o estagiário do elton freitas me incentivou muito a estudo me incentivou muita coisa obrigado elton freitas obrigado pela paciência é para aguentar esse homem dê é 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